Os meus amigos já estão me perguntando Como eu consigo ficar ostentando assim Pra cima e pra baixo é só carrão do ano Relágio de ouro e no bolso tem din-din Ela tá me vestindo da cabeça ao pé É só tênis de marca e camisa do jacaré Até o momento isso tudo era segredo Mas vou contar pra vocês qual é que é Parceiro eu fui esperto e larguei as potrancas Andava sempre liso e levava guampa Antes que eu ficasse de cabeça branca Achei amor sincero na velha que me banca Parceiro eu fui esperto e larguei as potrancas Passava sempre liso e levava guampa Antes que eu ficasse de cabeça branca Achei amor sincero na velha que me banca Os meus amigos já estão me perguntando Como eu consigo ficar ostentando assim Pra cima e pra baixo é só carrão do ano Relágio de ouro e no bolso tem din-din Ela tá me vestindo da cabeça ao pé É só tênis de marca e camisa do jacaré Até o momento isso tudo era segredo Mas vou contar pra vocês qual é que é Parceiro eu fui esperto e larguei as potrancas Andava sempre liso e levava guampa Antes que eu ficasse de cabeça branca Achei amor sincero na velha que me banca Parceiro eu fui esperto e larguei as potrancas Passava sempre liso e levava guampa Antes que eu ficasse de cabeça branca Achei amor sincero na velha que me banca Parceiro eu fui esperto e larguei as potrancas Andava sempre liso e levava guampa Antes que eu ficasse de cabeça branca Achei amor sincero na velha que me banca Parceiro eu fui esperto e larguei as potrancas Passava sempre liso e levava guampa Antes que eu ficasse de cabeça branca Achei amor sincero na velha que me banca Mas que eu f survived a little break Mas que eu ficasse de cabeça branca Saiforman cimali as potrancas Mas que eu ficasse de cabeça branca E com a palavra형 sincero na velha que me banca